Quase um quarto do CO2 do planeta é emitido por meios de transporte e a frota de carros não para de crescer. Dados comprovam, o CO2 é um problema de todos. Mas, para nós, a redução dessa emissão já começou. Se alguém duvidava dos biocombustíveis como alternativa para o planeta, estamos aqui para afirmar que o etanol 2G, o etanol de segunda geração, é uma realidade. Uma solução que apresenta um cenário otimista por meio de um combustível limpo, economicamente viável e, sobretudo, acessível a qualquer país que possua resíduos de produção agrícola ou florestal. No Brasil, o etanol 2G nasce da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. Ou seja, ele é produzido a partir do que é descartado na produção do etanol de primeira geração. O uso de resíduos aumenta o ciclo produtivo de diversas culturas e, sobretudo, fortalece economias agrícolas. A biomassa é também um ativo para pequenos agricultores que podem transformar de forma sustentável resíduos em receita. Estruturalmente falando, apesar de mais sofisticada, a produção do etanol 2G adapta-se diretamente às instalações do etanol de primeira geração e os números deste combustível são ainda mais surpreendentes. Com a utilização da cana-energia, uma variedade desenvolvida especialmente para o etanol 2G, A produção de etanol por hectare aumentará mais de 250% em relação ao etanol de cana-de-açúcar de primeira geração. E, a partir de 2020, o custo de produção do etanol 2G será inferior ao da gasolina. Além disso, ainda comparado à gasolina, o etanol 2G poderá emitir até 15 vezes menos carbono na atmosfera. Hoje, o etanol de segunda geração permite a redução de 80% na emissão de CO2 e esta redução passará de 90% até 2025. O Brasil, por meio do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, investiu no aperfeiçoamento e na consolidação dessa tecnologia, adaptando-a e tornando-a viável no país. Hoje, das sete plantas em funcionamento no mundo, duas são brasileiras. Essas duas novas plantas utilizam a tecnologia etanol 2G e já registram reduções significativas de CO2. Com plantações que se concentram no centro-sul e nordeste do Brasil, a cana-de-açúcar para a produção de etanol representa apenas 0,5% do território brasileiro, índice que projeta todo o potencial da atividade não só no Brasil, mas no mundo. E, com a cana-energia, essas possibilidades se tornam ainda maiores, porque além de exigir menos água, ela se adapta ao clima temperado e a solos menos férteis. O etanol 2G é uma opção concreta de ampliação sustentável da produção mundial de combustíveis. É também uma forma de reduzir significativamente a emissão de CO2 no planeta. O etanol 2G é mais que uma realidade, é uma possibilidade real de transformação. E o melhor, ao alcance de todos os países.